E aí Tem dois lá, tem ninguém não Já nasceu já o John, já nasceu lá em cima já Beleza Ai o cara aqui ó Tô ferida Boa moleque, boa Ô poderoso Poderoso Bota uma partida pra ir rolando aqui quando acaba aqui Quando acabar quente te chama aí É Entendeu? Entendeu? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tem um exemplo da casa aí ó Tem dois Tem outro na frente da casa Fumaça Põe ele Não deu tempo de avisar Põe ele marcando eu já falei molotov É, já pegou o cara mastigado olha lá Ainda morreu por cara na bomba Amigo Tá aqui John, tá aqui John Tá aqui John, tá aqui John Tem dois ali Ele foi correndo Ele foi correndo espantou o cara John Vai cerca por esse lado aí que eu vou cercar por aqui Ai ai caramba É só pra acabar agora Ui O louco o cara apareceu aqui no nada Que isso que lindo Que lindo velho Que lindo Tá aí John, tá aí John, tá aí Eles estão fugindo Ah, levantar uma pra mim rapaz Cê tá louco Tava né Cura John É essa partida pra gravar né Depois de uma reviravolta Aí o John pegou o cara na faca aqui Tá louco velho O cara me pegou assim lá na caixa d'água E a porra do vídeo que ele me pegou Tá no YouTube velho Tá louco mano Eu morri muito feio pro cara velho Essa daqui eu gravei Tá doido Porra O cara deu reviravolta Do lado em mim mano Aquele não sei o que do play, tá ligado? Hum Eu esqueci o nome do desgraçado É não sei o que play Tô ligado Tô dando dois socos no cara Aí morre O cara fez aquele reviravolta E crawl Tá louco Pera Se o maluco aqui onde nasceu Se o maluco nasceu aqui Eles não tão aqui O cara tão aqui com o Jean aqui Ah Corro Matei um Porra Eu sabia que o Jean queimar Mas também desse jeito aí É muito escandaloso Olha a fumaça Ah tá me tirando então? Tem outro aqui no fundo Ai Jean Molotov 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 Sai dai Sai dai Sai dai Sai dai Sai dai Boa Nossa Sertei bem na bunda dele mano Tô fudido Eu falei Molotov Perdeu ainda O cara virou e já comeu Já ficou com o molotov e já comeu Tá louco Isso daqui eu tô gravando Você é louco? Tô com mil e trezentos e quarenta e cinco peças mano Vou upar minha arma no máximo aqui Minha semi-automática Minha variável Oitocentos mango Tá falhando por que? Olha lá Olha lá Que porra foi essa? Se nasceu não nasce correndo Tão me ouvindo ai? Eita filho, quatro pra me derrubar que senão não derruba, tô John? Tô ouvindo Beleza Vou chegar por aqui Tem quatro lá em baixo Tá todos eles lá em baixo Puta Ah Olha só O cara que fez molotov Filha da puta Vai Ô louco Achei que o Jean tinha acertado a cabeça do cara ali na esquina Cura, cura, cura que já era Cura que já peguei todo mundo aqui já Vamos deprimar eles Ae Ae Esse daqui Balou muito feio velho Tá louco ai Sabe aquele tiro na cabeça que você acerta velho Correu agora Tá louco Olha lá Eu mais o Jean Brincamos O meu roubou um kill Uns dois kill mesmo Mas tudo bem Tá valendo Que isso rapaz O time dos caras lá não é brincadeira não hein Cuidado ai Ai mano tá todo mundo espalhado já Cês espalharam aí embaixo já ó É Isso mesmo que eu tô vendo tem dois lá ó Tô tudo mirando ai já Eita Eita É dois no mesmo alvo Tô no mesmo alvo Eita Eita Vai morrer Sai dai o John Sai dai John Sai dai que o Scar tá nas suas costas Ah, peguei todo mundo aqui também, pô. Aqui, eles aqui já. Terminado, saio. Centro dele. Caiu. Veja, veja. Boa, moleque. Uma preocupação a menos. Um vagabundo a menos. Não vai curar nada aqui, rapaz. Aí sim. Parece que o time vai... Parece que tá funcionando agora, gente. Viu? Cuida de novo. Aí, Jean, como é que eu tô andando? Se liga. Ó. Aí, ó. Olha aí, Jean. Tá aí, Jean. Tá aí, Jean. Tá aí, Jean. Peguei um. Ô, mano. Vai curar no meio. Vai curar no meio. Deixa não. Volta, Jean. Volta. Curar o caralho. Eita, Jean vai acabar morrendo aqui. Vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Foi boa, valeu. Curar o caralho, porra. Tô aqui, caralho. Já foi todo mundo pro brejo. Vem aqui. Execução especial pra ganhar mais 75 pontos. Vem, cachorro. Aí, fazendo execução especial, rapidinho, rapidinho, você faz ponto, mano. Ele tá louco. Eita. É. Olha o cara chegando aí, ó. É esse guiado. Por trás aí. Vai no tiro. Puta, mano. Aí, atrás dessa barraca aí, ó. Dessa... Dessa estante. Aí. Boa. Execução especial pra poder ganhar mais... Ah, vai se fuder. Filha da puta. É, execução especial também demora, né? Ele puxou o cabo, esse viado. Vem. Vem, gente, vem, gente, vem, gente. Tá no chão. Tá no chão. Vem, Luan. Ah, não. Tem outro. Aguente. Eu posso costurar você. O que você tá fazendo, meu filho? O cara tá aí, filho. Peguei você. Ei, me ajude aqui. Peguei um. Aguente. Eu posso costurar você. Eu posso costurar você. Sorte que me deu cobertura. Caiu. Peguei um. Viu? Peguei o dedo logo. Cuido disso. Tem que me curar. Uma escada, uma escada. Uma escada, uma escada. Fica doente assim. Subiu. Estão embaixo também. Ah, desgraça. Tá de franco. Estão puxando o franco atirador. Estão com tudo. Bora, Jean. Faz alguma coisa com esse batatão aí, miséria. Boa. Peguei. Aí sim. Ele morreu. Aí sim, hein. Olha o outro atrás de vocês. Vai em cima, vai em cima. Eu cuido disso. Não vou atingir. Pode curar. Eu vou te pegar. E lá, 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 lá. Eita, não dá mole não. Onde é que tá esse filho da puta? Tá lá do outro lado do mapa. Pode pegar. Pode curar. Esse lixo. Cuidado que eles estão de corrente aí, rapaz. O cara que eu tiro a doiva para o caralho. O cara atrás de vocês, Eliúdo. Puta, eu tava aí. Eu ia pegar o cara de Bull. Eu ia ver correndo ali. Me atrapalhou, hein. E aí eles também tem um batatão lá, só um tiro, só um tiro, só um tiro, deixa eu correr não, ah correu, correu, se curou, tá mais aí não John, tá mais aí não John, paralho, ele morreu, é o Flan aqui ó, pode vir pra cima, vamos viagem, vai 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 por aí que não deixa ele correr não, vai pode ir, toma, é fuck you, o John fala vai 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 só pra poder me roubar velho, vai se foder, eita deixa não, olha lá ele tá dando pra mim não, vem Lua, tá pra roubar velho, olha lá de novo mano, olha quanto ele roubou, 14 viado, me roubou legal viado, roubou todo mundo, o desgraçado só atordoou 8, mas me roubou 14, no calor do momento cê é louco, cês tavam caindo toda hora porra, cês tavam caindo toda hora e eu tava pegando cara, caindo? Sim, eu ia pé do teu lado e tu ia lá e roubar, olha só quantos aí ó, quantos a gente reviviu, olha lá, revivemos 6 porra, cês tavam caindo demais cara, vou só pôr.